Com a Sprinter 416 CDI, a Mercedes Benzvans participa do Observatório da Mobilidade percorrendo 24 estados brasileiros. Vamos conferir? A Mercedes Benzvans faz parte de mais um projeto inovador, o Observatório da Mobilidade CIE Brasil, desta vez atrelada à mobilidade humana, tendo a Sprinter 416 CDI como grande aliada. O objetivo é chegar aos destinos mais restritos de todo o Brasil e contribuir para o mapeamento da situação da locomoção da população fora do perímetro das grandes cidades. O veículo fornecido pela marca e transformado pela implementadora EcoX em um motorhome para rodar 24 estados brasileiros durante 10 meses, tem a bordo o casal Ariane Marques e Tobias Kuchenhofen. A brasileira e apaixonada pelo setor automotivo será a principal motorista, enquanto o alemão, cativado pela cultura local, fará a captação das imagens e mostrará toda a trajetória nas redes sociais e site da CIE Brasil, associação que promove conhecimento em inovações e tendências da mobilidade brasileira e internacional. A Mercedes-Benz Sprinter foi o veículo escolhido para este projeto, pois conta com características extremamente importantes, como a robustez, versatilidade e desempenho. A Mercedes-Benz Sprinter é uma vez que percorrerá por diversos tipos de estradas e milhares de quilômetros em todo o Brasil. Durante toda a jornada e com o checklist da mão, os observadores terão a missão de fazer o levantamento de informações para verificar se as localidades que serão visitadas têm um plano de mobilidade. Eles também vão analisar questões como principais transportes utilizados, integração entre os modais, existência de incentivos a energias renováveis, além da percepção sobre acessibilidade e equidade no uso de espaço público. Todos os dados técnicos obtidos serão compilados no e-book e as observações feitas serão direcionadas e discutidas dentro do CIE Brasil, por grupos formados por profissionais que representam uma abordagem multissetorial. O início da viagem está previsto para este mês de setembro e os primeiros estados a serem percorridos serão São Paulo, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Durante todo o trajeto, além do veículo Sprinter, Ariane e Tobias contarão com todo o suporte da ampla rede de concessionários da Mercedes-Benz de todo o Brasil, com mais de 175 pontos. Eles também terão os planos de manutenção Safety Care, além de contar com o Vans Connect, plataforma de conectividade para gestão avançada de frota e monitoramento logístico da marca. Monsanto Grosso do Sul e Mato Grosso do Sul e Mato Grosso do Sul. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma